Oi, meu nome é Marcela. Oi, meu nome é Laís. Oi, meu nome é Terezinha. Meu nome é Tomás. Meu nome é Ana. Marília. Pedro. Eu e minha família. Estamos reunidos. Doações para. Juntos. Fazendo Natal. Várias outras famílias. Muito mais felizes. Papá. Papá. Mamãe. Mamãe. Como você pode ajudar? Mamãe. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, eu estou participando do desafio Mélios. E este desafio é o desafio social, que a gente está recolhendo doações, está tentando motivar toda a nossa família para fazer o bem de alguma maneira. E se você não conhece o Mélios ainda, Mélios é uma empresa que quando você faz alguma compra através deles, eles te devolvem parte do seu dinheiro de volta, que aí você não fica tão no prejuízo assim. Então, como a gente está sempre pensando em fazer compra e fica sempre muito ligada nisso, a Mélios resolveu fazer esse desafio para a gente poder desapegar um pouco das nossas coisas, poder fazer o bem para o próximo. Sobre isso que é esse desafio, eu reuni a minha família, a gente arregatou várias doações de roupas, e vocês vão ver no vídeo agora como é que foi. E a gente resolveu fazer uma doação assim bem especial de Natal, em vez de só colocar um monte de roupa num saco, levar, entregar e pronto, a gente resolveu fazer alguma coisa diferente. Pelo menos, assim, eu adoro abrir um presente, aquela sensação de desembrulhar alguma coisa é muito legal. Para quem, assim, é mais carente, para quem não tem a tradição do Natal, eu tenho certeza que eles sentem muita falta, muita vontade de ter alguma coisa assim na vida. Então, a gente resolveu dar um toque especial para a nossa doação, a gente embalou tudo direitinho. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês se motivem de alguma maneira a doar também. Então é isso, vamos assistir o vídeo. Um beijo enorme para vocês, tchau! Bom, o que é que eu tô fazendo? Eu tô separando vários kitzinhos, assim, de bebê, ó. E, por exemplo, a maioria dessas coisas são da Olivia, então aqui tem calça com blusa, body com calça, pijaminha, com fraldinha de pano, paninho de boca, meia. Aqui tem esses... Aqui tem manta, que a Olivia ganhou, mas nunca usou. E aí eu comprei esses saquinhos aqui e vou embrulhar de um jeito bem bonitinho para essas crianças, essas mães, receberem esses kitzinhos. Então eu vou começar a montar esses e já volto para montar mais alguns. Eu e Tomás fizemos esses biscoitinhos natalinos e a gente achou que ia ser muito legal se a gente colocasse dentro de cada presentinho. Tem receita aqui no canal deles. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Também tem algum desses produtos aqui que a Olivia ganhou, porém a gente nem abriu, ela nem precisou. Então eu também vou separar eles para doar, embora a proposta seja doar algumas roupas, eu separei esses aqui também e vou incluir nos kitzinhos. Então eu já separei aqui algumas roupinhas de bebê, coloquei um pouquinho de coisa de higiene pessoal aqui e vamos continuar arrecadando mais coisas então e vamos separar mais. Bom pessoal, a gente está indo então entregar as doações que a gente recolheu. Nós vamos entregar numa igreja, na secretaria da igreja aqui de Betim e é isso, vamos ver se a gente consegue, se a gente tem autorização para filmar entregando, a gente não vai entregar diretamente para as pessoas que vão receber as doações, mas eu tenho certeza que na igreja eles vão dar o destino merecido e é isso, vamos ver. Bom, a gente chegou aqui para doar, mas parece que a gente chegou um pouco tarde, eles já fecharam, vamos ver se a gente consegue deixar em outro lugar, vamos ver. Bom, então nós vamos tentar ir diretamente na igreja porque aqui é uma casa que funciona como secretaria da paróquia e aí então nós vamos tentar ir direto na igreja, se a gente não conseguir amanhã a gente vem aqui e entrega na São Paulo, vamos tentar. A igreja chama Igreja São Francisco aqui de Betim, né, como eu acho que eu já falei. Essa daqui, ó, essa aqui é a igreja. O que você está precisando mais, senhora? Olha, me parece que é arroz e açúcar, brinquedo, é arroz, açúcar e brinquedo, porque feijão, óleo, essa empresa, essa construção do Brasil, eles doaram os mantimentos, sabe, dá para fazer muita cesta, aí ontem na missa, às 19, ela falou que faltaram açúcar e arroz e brinquedo. Entregou aqui ou então lá na paróquia? Aqui na igreja, se você for fazer, é terça, quinta, sábado e domingo. Mas hoje é porque é a primeira e sexta-feira do mês e é a missa. Mas vamos. Bom, gente, é isso então, dever cumprido. Entregamos as doações lá na igreja. Se vocês quiserem doar também, vou deixar as informações todas no box de descrição para vocês que são de Betim, de Minas, fazerem sua doação. Mas com certeza, sempre tem alguém perto de você precisando também. Então, faça a sua parte, independente de qualquer coisa, faça sempre. E eu acho assim, sou ótima. A Olivia também, a Olivia recebe muita coisa, muito presente, coisas que foram passadas de primos, de tias. Sempre a gente está passando e repassando. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Então, é isso. Faça a sua parte também. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês de alguma maneira. E não se esqueçam de votar em Minas Desafios, as informações. O link também está aqui embaixo no box de descrição. E eu vejo vocês no próximo. Um beijo enorme. Tchau. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Por favor, não se esqueçam de votar. É muito importante para mim. Não é só clicar em gostei. Tem que clicar no link que está aqui embaixo. E votar, votar, votar muito. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada, de verdade. Um beijo enorme. Tchau.